O ex-jogador de futebol David Beckham lançou nesta segunda-feira a Fundação 7. O projeto tem finalidade humanitária e vai atuar em conjunto com o Unicef para ajudar as crianças de países em crise. O nome é uma referência ao número que o ex-jogador usava no Manchester United. Quando as pessoas se viram para mim e perguntam qual é a grande coisa sobre ser David Beckham, é exatamente esta situação. Posso ajudar as pessoas, posso ajudar as crianças, posso ajudar o Unicef a proteger as crianças ao redor do mundo. É a razão pela qual nós fazemos isso. O objetivo da Fundação 7 é arrecadar recursos para proteger milhões de crianças no mundo. O lançamento coincide com o décimo aniversário de Beckham como embaixador da boa vontade do Unicef.